Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Quando a multidão viu Que Jesus não estava ali Nem os seus discípulos Subiram às barcas E foram à procura de Jesus em Cafarnaum Quando o encontraram no outro lado do mar Perguntaram-lhe Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu Em verdade, em verdade eu vos digo Estais me procurando não porque vistes sinais Mas porque comestes o pão E ficastes satisfeitos Esforçai-vos não pelo alimento que se perde Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna E que o Filho do Homem vos dará Pois este é quem o Pai marcou com seu selo Então perguntaram Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu A obra de Deus É que acrediteis naquele que ele enviou Eles perguntaram Que se não realizas Para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto Como está na Escritura Pão do céu deu-lhes a comer Jesus respondeu Em verdade, em verdade, em verdade vos digo Não foi Moisés Quem vos deu o pão que veio do céu É meu Pai Que vos dá O verdadeiro pão do céu Pois O pão de Deus É aquele que desce do céu E dá vida ao mundo Então pediram Senhor Dá-nos sempre desse pão Jesus lhes disse Eu sou o pão da vida Quem vem a mim Não terá mais fome E quem crer em mim Nunca mais terá sede Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Querido Diácono Márcio Rezado à comunidade Vamos continuar a nossa catequese Tendo como base O capítulo sexto Do Evangelho de João Que nós vamos continuar lendo Domingo passado Domingo passado Nós começamos O Evangelho de hoje Continua o domingo passado Domingo passado Nós tivemos a multiplicação dos pães Lembra? Diante da multidão Jesus teve compaixão Porque viu Aquela multidão faminta E se perguntou logo O que vamos fazer Para alimentar Tanta gente Alguém chegou e disse Aqui tem um menino Que tem cinco pães E dois peixes Número sete Cinco pães E dois peixes Mas o que é isso Para tanta gente? Jesus mandou Todo mundo se sentar E Todo mundo comeu Distribuiu o pão Com os peixes Todo mundo comeu E ainda sobrou Vocês lembram Quantos cestos sobraram? Doze Doze cestos O número doze Também é muito importante Os doze apóstolos As doze tribos de Israel Doze cestos de pães Que sobraram As coisas de Deus É sempre naquele nível Fazer dos pequeninos Quando eu sou fraco Aí é que eu sou forte De São Paulo Deus escolhe os pequenos Para confundir os grandes Vocês perceberam De onde veio a solução? De uma criança No meio daquela multidão A solução veio De um inocente Veio de uma criança Foi a criança Que tinha Era a criança Que tinha cinco pães E dois peixes Todos ficaram satisfeitos A multidão se despediu Jesus foi rezar Depois Jesus vai com os discípulos Para Cafarnaum No outro dia A multidão Bate o ponto novamente Lá no lugar Procurando Jesus Não estava lá Tocaram para Cafarnaum Quando todos chegaram lá Em Cafarnaum Que encontraram Jesus Já perguntaram Mas senhor Como foi que o senhor Chegou aqui? Vocês notaram Que Jesus não respondeu? Ah eu vim assim Vim assado Jesus não respondeu Assim como ele Não responde Se a gente prestar atenção Jesus nunca responde Essa pergunta Ele bota para pensar Ele bota para refletir Ele apresenta elementos Ou ele então Começa uma reflexão Que tira a pessoa De um nível Para outro Ele introduz então O discurso Do pão da vida Parte do pão material Que ele multiplicou E todos ficaram satisfeitos Agora Na catequese de Jesus Lentamente Ele vai Se apresentando Como sendo O pão vivo Descido do céu Por isso Que quando Perguntam a ele Rabi Como chegaste aqui Aí Jesus respondeu Estou de olho em vocês Vocês vieram aqui Não foi por causa Dos sinais Que eu fiz Vocês estão querendo Comer de novo Então vieram por causa Do pão Jesus está dizendo Estás procurando Não porque Não porque Viste sinais Mas porque Comestes o pão E ficaste satisfeitos Aí ele vai Introduzir Preste atenção Vocês já estão satisfeitos Com o pão material Pois se esforçam Pois se esforçam Em busca Do alimento espiritual Esforçai-vos Não pelo alimento Que se perde Mas pelo alimento Que permanece Até a vida eterna E que o filho Do homem E vos dará Pois este É quem O pai Marcou com o seu selo A multidão Não entendia nada Até aquele momento Mas o que devemos Fazer então Para realizar As obras de Deus Que sinais Você apresenta Olha No antigo testamento Deus então O povo pediu E Deus mandou O maná E o povo ficou satisfeito Jesus escutou Bem direitinho E disse Não foi Moisés Que alimentou vocês Com o maná Lá no deserto Não Foi o meu pai Que está nos céus É ele que alimenta Todos nós Todos os dias Em verdade Em verdade Vos digo Não foi Moisés Quem vos deu O pão Que veio do céu E é muito interessante Que ele não fica no passado Ele traz para o presente É meu pai Que vos dá O verdadeiro Pão Do céu Jesus fala Tão bem Deste pão Do céu Que vai criando Uma fome Nas pessoas E as pessoas Gritam Senhor Dai-nos sempre Deste pão Senhor Dai-nos sempre Deste pão Aí eu me lembro De um outro encontro Muito especial De Jesus Com a samaritana No poço De Jacó Jesus estava lá Com sede Chegou a mulher Para tirar a água Do poço Jesus estava com sede Não tinha com o que Tirar a água Do poço Jesus disse Mulher Dá-me de beber Me dê um pouquinho D'água Mulher Que eu estou com sede Ela olhou para ele E disse Mas você Está fugindo Da lei Como é que você Sendo um judeu Pede a mim Que eu sou uma samaritana Se dirige a mim Que sou uma samaritana Pedindo Dá-me de beber Jesus disse Mulher Se você soubesse Quem é que está Falando com você Era você Que ia dizer Dá-me de beber A mulher Já não entendia Mais nada Ora Você não tem Nenhuma caneca Para tirar água Como é que diz Que tem uma água Ele diz assim Que eu sou A água viva Quem bebe desta água Nunca mais terá sede E se torna a fonte E Jesus começa A provocar na mulher Uma sede Provocou-nos Na multidão Do evangelho de hoje A fome E a fome Foi tão grande Que não tinha outra coisa As pessoas disseram Senhor Dá-nos sempre Deste pão E Jesus No encontro Com a samaritana Vai provocar A sede A ponto Dela dizer Senhor Dá-me sempre Desta água Senhor Para que eu não volte Mais a pegar A água Aqui O interessante Nesse texto É que enquanto Jesus fala de fonte A mulher ainda fala De poço A fonte é Jesus Mas o que a mulher Conhece é o poço Sabe o que foi Que aconteceu Naquele dia No encontro De Jesus Com a samaritana A mulher Bebeu tanta água Não a do poço Porque Ela foi embora E deixou o pote vazio Na leitura Não disse Que ela tirou água Não deu água A Jesus E nem encheu o pote Mas ela ficou cheia Da água Dada por Jesus Que era a fonte Ela bebeu da fonte Esqueceu o poço E foi levar E foi levar a água Para os outros Para a aldeia Dos samaritanos Daqui a pouco Todos da samaria Da aldeia Chegaram lá No poço Não para beber Da água Do poço Mas para beber Da fonte Que é Jesus Olha a inteligência Do texto Muito bonito isso Então no texto De hoje Foi a fome Jesus começou A falar do pão vivo Descido do céu Quem come deste pão Viverá eternamente Uma coisa Tão bonita E tão gostosa Que eles disseram Senhor Dai-nos sempre Deste pão Eu quero acreditar Que todas as vezes Que a gente volta Aqui A gente volta Por causa do pão vivo Descido do céu Não vale voltar Só pela obrigação Só pelo preceito Ah, eu tenho que ir à missa Porque Eu tenho que ir à missa Porque eu tenho que ir à missa Porque é muito importante Vir à missa Mas muito mais importante É o que eu vou fazer Depois da missa Como é que vai ficar Minha vida Depois Da missa Sabe por quê? Porque na missa A gente se compromete Com o projeto de Deus Inclusive A gente se sacia Com o pão vivo Descido do céu A gente se alimenta Da palavra Não é justo Que seja um teatro Que fique aqui Dentro dessa igreja Para agradar a Deus Porque não vai agradar O que vai agradar a Deus É o que a gente vai fazer Com a riqueza Que a gente teve aqui Se alimentando Do pão vivo Descido do céu Inclusive A gente se torna Um com ele Porque Jesus É quem nos garante Isso Quem come o meu corpo E bebe o meu sangue Permanece em mim E eu nele Nós faremos Morada Nele Então nós somos Enriquecidos Nós nos tornamos Um Com Jesus É claro que isso é uma revolução E quando nós cristãos Entendermos isso Não vamos ter dificuldade De perdoar Não vamos falar mal Da vida alheia Não vamos Criticar Não vamos Ter inveja Não vamos brigar Com os vizinhos E não vamos negar nada A ninguém E vamos nos colocar Sempre a serviço Sabe por quê? Porque quem come Deste pão Se torna Este pão Se torna alimento Vai ser testemunho Para quem Com quem a gente Se encontra Vocês estão vendo Que é uma grande Revolução E é um grande Compromisso Por isso que São Paulo Dizia para os seus Ouvintes Cuidado Quando vocês Forem comungar Porque vocês Podem comungar Para a salvação De vocês Mas também Podem comungar Para a condenação De vocês Se a gente Comunga E não acredita No que comunga Terminada a missa Começa a missão Por isso que Não basta Vir a missa Não basta Quer agradar a Deus Vem a missa Mas ao sair da missa Saia com o compromisso De transformar A sua vida A vida da sua família A vida do seu bairro A vida do Brasil Transformar o mundo Somos revolucionários Tem uma música da comunhão Que diz o seguinte Comungar É tornar-se um perigo Viemos para incomodar Comungar É tornar-se um perigo Viemos para incomodar E quando a gente comunga A gente se torna um Com Jesus Eucarístico E não dá outra A gente tem que ser justo Tem que ser honesto Tem que ser bom Tem que ser verdadeiro Tem que ser verdadeiro Tem que ser solidário Lutar pelo coletivo Sair do egoísmo Da gente E se embaranhar Com as lutas Que estão por aí Por isso Porque eu acredito Pensemos Pensemos nisso